Música 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 Como é que está o coração meu parceiro? Música Música Com o coração, cara o coração aqui estava们io Eu estava com o dedo lá dentro Vindo do barco Vc Música Ela Ela Que bicheiro foi? Vamos ficar sem bicheiro, sem alicate. É foda pegar ele, ele tá de capa-merda. Aí. Tem bicheiro sem alicate. É todo teu. Levanta aí meu amigo. Olha o Marquão. Não é monstro, monstro, monstro. É bom pra cá. Bonito, cara. Aí. Oi. Podemos almoçar? Nossa Senhora. E não é aquele que atacou lá. De jeito nenhum. Assim. Mas é um belo de um peixe. Nossa Senhora. É um belíssimo, Paco. É um belo peixe. É um belo peixe. É delicato. É um belo peixe. Tchau, é um belo peixe. Linteríssimo emônimo. Agora ele sabe melhor tudo. Se inscreva no canal.